Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Faguarapa e vamos aprender a como resolver questões de resoluções do computador. Primeiro vamos para o princípio básico, que é configurações do sistema, é o nosso painel de controle do Ubuntu, e aqui tem monitores, em monitores permite ver as diversas resoluções que você tem disponível. Então no meu caso, como esse monitor não é tão pequeno, ele vai aparecer, por exemplo, essa resolução, 1600x900. Então temos aqui, 1368x768, 1280x720, 1024x768, 800x600 e 1920 que eu adicionei. Eu adicionei essa resolução, opa, eu adicionei 1280x720 e eu adicionei 1368x768. O que acontece? Se o seu computador é um monitor grande e ele reconhece a resolução de 1600x900, então quer dizer que abaixo dessa resolução, se não tiver, por exemplo, 1280x720 e nem 1920x1080, quer dizer que é apenas questões de compatibilidade, às vezes nem culpa do sistema em si, às vezes pode ser o hardware com monitor, com tudo isso, isso aqui já vem acontecendo no Windows e em outros sistemas operacionais, muita gente já utilizando, e às vezes não aparece todas as resoluções, então para resolver isso no Ubuntu é bem fácil. Primeiro, vamos ver as informações mais detalhadas do nosso monitor, por isso que a gente vai utilizar o terminal, se você nunca o utilizou, não tem problema. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer e o que a gente não pode. Por que eu falo isso? Se o seu computador for querer um computador muito antigo, notebook antigo aí, que tem resolução menor, realmente, não adianta você querer ter uma resolução grande, sendo que seu computador ou seu hardware não suporta, né? Então, tem essa questão. Eu posso minimizar aqui ou fechar, ó, beleza. Aperta iniciar, acessa o terminal. O terminal permite que a gente se comunique com o computador, e se você não entende nada do terminal, não importa, é só seguir a videoaula. Então, você vai aprender um comando que você vai comunicar com o computador, e ele vai te mostrar informações mais detalhadas. Você vai escrever, ó, escrever, ó, x-rent-r, beleza? Ó, apertei em enter. O que ele está me falando? Quando eu escrevo aqui no terminal e aperto enter, ele me mostra o comando. Primeiro, ele está me falando aqui, ó, que a resolução mínima do meu computador é essa, ó, 320x200. A resolução que eu estou utilizando é 1280x720, que é a resolução que eu mais utilizo. E aqui, ó, é a resolução máxima, que é uma resolução gigantesca, ó, 32.767x32.767. Baseado nisso, você descobre a sua resolução mínima, sua resolução máxima. Depois da resolução máxima, ele fala a conexão que está, ó. Ó, lá atrás está conectado um VGA1, ó, tá vendo? Connected, aqui seria conectado, ó, ao VGA1. A gente pode ter conexão VGA, ali atrás. Tem aquela que é um pouquinho maior, que é a DVI. Pode ter HDMI, pode ter diversos tipos de conexões do seu monitor. Então, vai depender do seu monitor, a informação que vai aparecer aqui, que você está conectado. Beleza? E aqui outras informações que não são necessárias. Aqui embaixo, mostra todas as resoluções que tem no meu computador. Tá vendo? 1600x900 e vai seguindo. Essas resoluções aparecem aqui embaixo, porque foi adicionando. Por questões de compatibilidade, às vezes ele não reconhece algumas resoluções menores. Então, nessa videoaula, eu vou estar criando uma nova resolução. E você pode criar o que você quiser. Desde que o seu hardware permita isso. Então, esse procedimento é bem fácil e simples. Beleza? Você já obteve as informações no seu computador. O que você vai fazer? Para pra pensar agora. Qual a resolução que você quer que tenha e não tenha? Por exemplo, ah, no meu não tem 1280x720. Ah, o meu não tem essa aqui, 1920x1080. No meu caso, ele não tem 1440x900. Não tem essa resolução ali. Não tem aqui. Então, no meu caso, vai ser esse. Se no seu caso, for 1280x720. Ou 1920x1080. Que são resoluções aí boas de você ter. Que funciona praticamente qualquer TV. Qualquer lugar que você for gravar um vídeo. Ou utilizar. É mais recomendável. Essas duas resoluções aqui. Que são em HD. Essas resoluções de 1600x900. Já não é resolução tão boa. Por questão de compatibilidade com outros tipos de aparelhos. Que reconhecem vídeo. Então, o que acontece? Baseado nisso, você vai gravar a resolução que você quer. Beleza? A minha 1400x100. Você vai seguir todos os passos. A única coisa que você vai mudar. É os valores da resolução. Que você quer. Então, o que você vai fazer primeiro? Você vai precisar obter uma informação mais detalhada. Dessa resolução. CVT. E você escreve aí. Mil. No meu caso, né? 1440x900. E aqui no finalzinho. Você observa que aparece aqui. 60x59.9. Uma certa frequência aí. Que é uma característica da resolução do monitor. Você pode botar aqui. 60x60 no final. E apertar Enter. Apertou Enter. Aqui, depois do Modline. Onde tem uma aspas duplas aqui. Você vai só selecionar esse texto. Isso aqui é uma informação mais detalhada. Você vai selecionar. Selecionou até aqui. Até o finalzinho. Lembrando que esse procedimento deve ser feito correto. Então, é questão de atenção. Pra dar certo aí. Pra dar certo aqui. Eu tenho que ter atenção. Pra vocês o mesmo. Depois das aspas duplas. Até o final. Você vai clicar o botão direito. Copiar. Ok? Aí aqui. O que acontece? Você já vai adicionar. Esse modo. Você vai escrever. X-Range. Observe que esse. X-Range. A gente vai utilizar várias vezes. Então, é o comando principal. Traço. Traço. Você coloca aqui. Novo modo. E aqui na frente. Aperta um espaço. E essa informação que você copiou. Aqui em cima. Agora a gente vai colar. Vou clicar o botão direito. Colar. Olha o que eu fiz. Essa informação mais detalhada. Que eu obtive aqui em cima. Através. Do. CVT. Né. Que ele me mostrou aqui. Depois das aspas duplas. Eu copiei e adicionei aqui. É só isso. Vai apertar enter. Olha só. Já foi adicionado. Agora o que você vai fazer? X-Range. R. Traço. Traço. Ó. Adicionar. Modo. Essa parte. É importante eu frisar. A questão do seu conector. Porque vai depender muito. De qual conexão que você tem atrás. Se você usa aquele cabinho. É. Azul. Que caminho comum. Não tem problema. Vai ser VGA mesmo. O meu tá conectado aqui. VGA1. Então depois de máximo. Da resolução máxima. Ele vai te falar. Qual que é o conector. O meu é VGA1. Poderia ser DVI? Poderia. Baseado nisso. Que ele te mostra. Você coloca aqui ó. Na frente. Do adicionar modo. Então eu apertei o espaço. E vou adicionar. De acordo com a minha configuração. Se você for DVI. HDMI. Se você for qualquer. Que for o conector atrás. Você vai colocar. Então eu coloco aqui ó. Igual ele te mostra. VGA1. E agora. Você adiciona. Essa resolução que mostra aqui ó. Do jeito que está aqui em cima. 1440. Por 900. Se você for 1280. 720. Você coloca aí. Underline. Isso aqui é para todas as resoluções. Que você for colocar ó. Praticamente todas né. Ó. Principalmente em HD ó. 60.00. Igual está aqui ó. Observe isso. Olha o comandozinho como ficou. Aí você aperta enter. Olha só. Já foi adicionado. E já tem essa nova resolução. E para eu aplicar ela. Você vai ó. Escrever ó. X-Rand. R. Traço. Traço. Ó. Pera aí. Espaço. Traço. Traço. Ó. Modo. E aqui ó. No finalzinho. O que que você vai fazer? Você vai colocar a mesma informação que está aqui em cima. A sua resolução. A sua resolução ó. Underline. 60.00. Beleza? É só isso. Quando você aplicar. Essa resolução aqui ó. Ele vai até aplicar ela. Ele vai aplicar a resolução do seu computador. Realmente vai é. Vai pegar essa resolução e vai colocar ela. Como você fosse lá em configurações do painel de controle. Essa resolução que a gente adicionou agora. É. Vai aparecer. Nas configurações aqui. Do sistema. Se eu apertar ENTER. Eu vou mudar a resolução do meu computador. Para essa. Então. São esses os três comandos que você deve aplicar. Está bem aqui listado. Esses três comandos aqui. Que eu coloquei. É o que vocês vão colocar. Ó. Eu vou conferir aqui. Se está tudo certo. Modo. Coloquei aqui ó. Certinho. Beleza. Eu só não vou aplicar esse último comando. Porque eu gravo minhas videoaulas na resolução 1280x720. Então eu não quero mudar na videoaula a resolução do meu computador. Mudar sem aplicar agora. Mas ela já foi adicionada. Então você deve executar esses três comandos. Você vai botar o resultado final. E para concluir. Né. Eu vou colocar esse comando até errado aqui ó. De propósito. Não. Nem preciso fazer isso. Eu vou apagar. Então você aplicou esses três comandos. Beleza. Os dois. São os principais para adicionar. No final. Que que eu vou fazer. Eu vou abrir aqui ó. O meu. Gedit. Que é o. Editor. De texto. Você tem o editor de texto. É. O bloco de notas. Né. Do. E você vai abrir ele. Visualmente. Você clica. Aperta enter. Escreve esse mesmo comando. Beleza. Ó. Abriu. Esse arquivo .profile. É para aqui. A gente já terminou. Se você quiser parar por aqui. Ter a resolução ali certinha. Só que. Quando você entra no usuário. Quando você sair do usuário. Entrar de novo. Para que essa resolução permaneça. Por exemplo. Ah. Eu botei uma resolução que não tinha. E eu quero entrar. Eu não quero ficar mudando toda vez que eu entrar aqui. Então a gente só vai adicionar no arquivo do profilo. O que que eu vou fazer. Observe que as três resoluções que eu tinha adicionado antes. Está aqui. Esses comandos que estão aqui adicionados. É os mesmos comandos que tem aqui ó. Eu só copio e colo. Não é fácil. Ó. Você vem aqui ó. Cuidado para não apagar nada aqui para cima né. Você pode pular ó. Pula aí ó. Separando eles. E vou deixar aqui ó. Não. Vou colocar um pouquinho para baixo. A partir daqui para baixo. Você pode adicionar onde você quiser. Eu só adiciono em ordem né. Em ordem de valores de resolução. Como aqui é maior. E se aqui para baixo for menor. Eu coloco aqui embaixo. Aí para aqui para baixo é menor ainda. E menor ainda aqui para baixo. Beleza. O que que você vai fazer. Você vai abrir aqui ó. O seu terminal. O primeiro comando que você escreveu foi qual. Esse aqui não foi. Não. Foi outro. Mas de você realmente adicionar ó. Se eu olhar aqui no meu ó. Foi ó. Novo modo. Adicionar modo. E o final que eu falei para vocês. Os três comandos. Então você começa aqui ó. Pelo seu primeiro comando. Você seleciona ele até o finalzinho. Seleciona corretamente. Essa parte tem que ter bastante atenção para você não fazer nada errado. Tá bom. É só você copiar e colar correto. Copiar. Então essa parte aqui você tem um triplo de atenção. Não coloque essa resolução errada lá no seu profile. Beleza. Se você aplicou ela e seu computador reconheceu. Você só vai copiar o comando certinho. Não tente escrever manualmente. Para não ter erro. Colar. Ó. Ele foi adicionado aqui ó. A linhazinha de comando que eu utilizei. O primeiro. Embaixo dele ó. Tem aqui ó. Adicionar o módulo. Eu seleciono. Botão direito. Copiar. Aí você retorna aqui. Adiciona. E o terceiro que eu falei com vocês. Foi esse daqui ó. X rent. R né. Que eu não apliquei por causa que eu gravo nessa resolução. Que eu não queria mudar agora. Mas é preciso adicionar aqui ó. Pronto. Aí aqui ó. Olha só como que foi adicionado. Ah. Eu esqueci desse detalhezinho de mostrar para vocês. Ó. Essa resolução aqui ó. Como é VGA1. No meu computador. Vocês devem colocar. Então foi um pequeno. Um pequeno negocinho que eu. Que quando a gente estava aqui no terminal. A gente não colocou o que eu falei para vocês. É. De colocar esse aqui ó. Do jeito que está aqui ó. Então é só seguir esse comando. Você vai seguir como? Ó. Primeiro comando. Nimodo. Segundo. Adicionar modo. Beleza? E aquele terceiro que eu falei com vocês ó. Você deu algum errozinho. É porque ó. Faltou colocar isso aqui ó. X rent. R. Traço. Traço. Do jeito que está aqui. Aí você coloca o seu conector. Depois. Espaço. Traço. Traço. Modo. E a sua resolução. Então eu estou mostrando aqui ó. Novamente. O último comando que eu não apliquei. Para não mudar a minha resolução da videoaula. Mas que vocês podem utilizar ele ó. O mais importante é ele estar aqui ó. No profilo. Esse terceiro comando. Então o que eu vou fazer? Vou copiar aqui. Que eu já tenho anotado. E vou colocar na resolução minha que é nova. Ó. Então no final vocês vão ver. Só corrigindo aqui o tamanho da resolução. Ó. 1.440 por 900. Beleza. Terminei. É só isso. Olha aqui ó. Eu vou dar um zoom. E mostrar para vocês ó. O que eu ensinei na videoaula. Foi. Esses comandos. Quando a gente escreveu aquele CVT. A gente copiou. Depois das asas lupas. E adicionou. Aí já foi. Esse novo modo. Aí a gente adicionou ó. VGA1. De acordo com o nosso conector. Colocou aqui. Beleza. E o finalzinho. Eu só esqueci de mostrar. Esse detalhe que eu estou mostrando agora. É esse comando do jeito que está aqui ó. Então no final você vai escrever. Esse comando. Exatamente o que está aqui. E no começo dele ó. Você deve colocar. Se é VGA1. Se é DVI. HDMI. Seja o que for o seu conector. Conforme mostra lá. Beleza. Colocou no profile. Lembrando. Confira se está certo. Porque pode estar. Se você colocar. Errado. Por exemplo. Ah. Eu entrei aqui. Aqui que eu fiz. Eu sei que esse comando deu certo. Funcionou. Mas eu copiei aqui ó. Range. Ó. Eu esqueci do X. Do X. Range. Então isso aqui é muito. É muito importante. Vocês tem a atenção. De copiar certinho. Beleza. Isso é mais importante. Colocou os três comandos. Que eu ensinei na videoaula. Ó. Ele vai ficar assim no final. Conforme eu estou mostrando. Ó. Essa é a configuração final. Lembrando que isso aqui. Eu só copiei e colei. E foi isso. Quando você terminar. O que que você vai fazer. Você vai. Salvar. Só isso. Ó. Clicou em salvar. Foi salvo. Fechar. Se eu abrir ó. O gt de novo. Que que eu vou ver. Eu vou ver que foi adicionado. Vocês se lembram que eu não tinha essa resolução. Só pra vocês verem que tá funcionando. R$ 1.440 por R$ 1.900. Eu não tinha ela antes. Eu vou fechar aqui. Minimizo. Vou acessar as configurações do sistema. Claro. Eu poderia fazer. Mostrar bem rápido esses comandos. E a videoaula seria menor. Mas pra que a gente tenha do conceito. Do comando. E do por que a gente tá utilizando. E desses detalhezinhos. É importante explicar bem. E aqui em monitores. Só pra conferir aqui no final. Vamos ver se vai aparecer. Foi adicionado aqui ó. A resolução. Deixa eu dar um zoom. Foi adicionada a resolução ó. R$ 1.440 por R$ 1.900. Que antes não existia. Tá vendo como o comando funcionou. E assim por diante. Então eu adicionei essa aqui. Em HD. R$ 1.280 por R$ 1.720. Isso pode acontecer com qualquer computador. Qualquer sistema operacional. Se ele não reconhecer todas as resoluções. E não quer dizer que ele não reconheça. Às vezes ele não reconhece como configuração. Mas através desse método. Você descobre. Se ele reconhece. Se ele reconheceu R$ 1.600. Por R$ 1.900. Ele vai reconhecer abaixo. R$ 1.400. R$ 1.920. R$ 1.280. Então basta eu inserir isso na configuração. Por que? Beleza. Ah, ele tem três resoluções no meu computador. Às vezes são nas suas necessidades. Mas às vezes você precisa de mais resoluções. Então a gente adicionou aqui. Resolveu bem facinho. Tem a videoaula aí. Sempre que você quiser. Refazer esse espaço. Lembrando que cada usuário. Tem um arquivo. Profile. Que com essas configurações. Igual essa daqui que eu adicionei. Então essa configuração aqui. Desse arquivo profile. Se você quiser adicionar para outro usuário. Você precisa colocar lá. Isso aqui vai permitir. Que quando eu sair daqui. Encerrar a minha sessão. Quando eu entrar de novo. Se eu por exemplo. Botei a resolução 1280x720. Ele permaneça. Porque se você não colocasse aqui no profile. Você teria que. Toda vez que você entrar. Em monitor. Configurações. Monitores. E mudar aqui manualmente. Isso aqui é para que a configuração permaneça. Quando você mude. E a partir daí. Você escolhe qualquer resolução que você quiser. Olha.